Um telefonema de um grupo de pessoas que ocuparam um prédio da Savoy, né, pedindo socorro, porque diz que tinha alguns policiais civis disfarçados, sem identificação, e ele com um grupo de policiais civis entrou no prédio e tirou as famílias a pulso, né, e que iria proceder da mesma forma em outros locais também. Já ocupados. É assim, é notório que o grupo Savoy está contratando a polícia civil para terceirizar, e a polícia civil, quando ela efetiva um papel que não é o papel do Estado, ela é milícia. Então, quer dizer que a Savoy tem milicianos? Quer dizer, esses policiais civis estão a serviço do Estado ou estão a serviço da Savoy? Nós vínhamos para ver o que estava acontecendo e a gente viu um policial atirar em uma jornalista. Então, a jornalista agora, inclusive, está no hospital. Como é que fica? Quer dizer, agora, a polícia civil protege patrimônio privado, devedor de imposto, que a Savoy é a maior devedora de imposto de São Paulo. Então, a gente tem que ter entendimento o que é que a Savoy, por que que a Savoy tem esse poder inteiro com a polícia civil de São Paulo. Se o Palácio da Polícia Civil sabe que seus delegados, que seus policiais, que seus agentes vivem a serviço da Savoy. É constrangedor para a população. A gente não tem segurança alguma, né? Agora, qualquer movimentação, a polícia civil, né? Se prestar um papel desse? Entendi. Aí, acionar a Gói, né? É guerra? Sim, tem o Gói, a gente viu a tropa de choque aqui, a força tática e a polícia militar, né? É, e você viu. A gente sabe o significado dessas forças, dona Carmen. Agora, o que que é a Savoy? O que que ela está representando nesse processo todo? Com o que que ela trabalha? A Savoy, ela é uma das maiores detentoras de imóveis ociosos e devedores de imposto da cidade de São Paulo, da cidade como um todo. É a maior. A Savoy hoje detém o maior número de prédios vazios, ociosos, terras ociosas. Tem até bárrio com o nome da Savoy. De onde vem tanta riqueza, Savoy?